O sol! É galera, os próximos capítulos de A Regra do Jogo vão fazer com que Romero fique um pouco mais rico. Ele fará um acordo com o pai da facção. E tudo começa quando Atena e Toya forem sequestradas por Zé Maria, como informou o site na telinha. Romero estará bastante determinado a salvá-las e irá ao casamento de Nelita para ameaçar Orlando. E acabará sabendo que Gibson é o pai da facção. O ex-vereador, com os documentos em mãos, conseguirá convencer o poderoso a parar de perseguir a moça. Vai pedir parte do dinheiro que a facção lucrou depois de roubar a fórmula do pai de Toya. Ela, então, vai acabar sendo libertada e vai morar novamente com Romero em seu apartamento. Alguns dias depois, ele chegará em casa e vai contar uma mentira. Boas notícias, meu amor. O meu amigo policial conseguiu prender todos os bandidos que estavam atrás de você. Dirá ele, Toya ficará com um certo alívio. E vai perguntar qual foi o motivo de ter virado um alvo. Mas ele dirá que seu amigo ainda não descobriu. Contudo, garantirá que ela está livre. Toya fica insegura e avisa que pretende se mudar. Mas Romero se declara e diz que não consegue viver sem ela. É aí que ele se sente culpado, pois está com parte do dinheiro dela. Depois, Orlando vai até a cobertura falar com Atena e propor uma parceria. A golpista se irritará, mas ele insiste e tenta jogar o ex-vereador contra a loira. Atena dirá que Romero confia nela e lhe conta tudo. Mas ficará em choque ao ouvir que ele conheceu o verdadeiro pai da facção. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.